Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. E o vídeo de hoje é mais uma opção de recheio para bolo. Hoje eu trouxe para vocês recheio de leite ninho com manteiga. Esse foi o que eu mais gostei, por isso que eu demorei um pouquinho para trazer, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, mas tem outros vídeos aqui de recheio de leite ninho. Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, ok? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar eu já peço que você se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho que é muito importante para você receber todos os vídeos em primeira mão. Me siga nas redes sociais e deixa o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Vamos precisar de 200 gramas de manteiga, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 140 gramas de leite em pó ou uma xícara e meia de leite em pó. Na batedeira eu vou colocar a minha manteiga, ela está em temperatura ambiente. Muito importante falar que tem que ser manteiga, não pode ser margarina, porque a margarina não dá um sabor legal. Vou colocar também o leite condensado. Eu vou bater essa misturinha aí por uns 7, 8 minutinhos até ela ficar bem clarinha. Eu vou começar batendo em velocidade baixa, somente para dar uma breve misturada e depois eu coloco na velocidade mais alta da batedeira. Muito importante você parar a batedeira, raspar as laterais para ver se está misturando tudo certinho. Minha batedeira é planetária e levou uns 7 minutinhos para ficar desta forma bem clarinho. Então se a sua batedeira for comum, deixa bater no mínimo uns 10 minutinhos e fica de olho, se você ver que já está bem clarinho, já está bom. Agora vou colocar o leite em pó e eu vou colocar metade do meu leite em pó. Vou bater na velocidade mais baixa da batedeira somente para misturar. Não bata na velocidade alta, senão vai voar tudo leite em pó. Vou colocar o restante do meu leite em pó, bater novamente na velocidade baixa até misturar ali. Depois eu venho com a espátula limpando as laterais para o leite em pó que ficou grudado ali nas laterais se misturar no creme. E daí eu aumento a velocidade da minha batedeira no máximo e deixo bater por uns 2 minutinhos. Você pode fazer somente isso. Mas como eu mostrei no começo do vídeo, ainda falta acrescentar o creme de leite. Eu prefiro colocar o creme de leite, pois assim não fica um sabor de manteiga, não fica muito forte, fica mais suave. E na minha opinião fica bem mais gostoso o recheio. Então eu coloco o creme de leite, começo batendo em velocidade baixa, senão sai voando tudo o creme de leite. Depois aumento para a velocidade alta e bato por uns 2 minutinhos. A princípio ele vai ficar líquido, você vai ficar com medo, vai falar que isso não deu certo, o que aconteceu. Mas é assim mesmo, ele vai ganhar consistência na geladeira. Por isso que é muito importante você rechear o bolo dentro da forma e deixar ele gelando de um dia para o outro. Esse recheio é bem importante você rechear ele de noite, deixar a noite todinha na geladeira para confeitar no outro dia. E o recheio está pronto. A princípio, como eu disse, ele fica líquido assim mesmo, parece que não deu certo, mas é assim mesmo. Como eu disse, ele vai ganhar consistência na geladeira. Por isso que eu recomendo que você monte o bolo na forma e deixe na geladeira de noite para confeitar no outro dia cedo. Então eu vou reservar o meu recheio e vou fazer a montagem do meu bolo para vocês verem. Vou começar a montagem do meu bolo. Estou usando essa massa que é a massa fofinha, vou deixar no card e na descrição do vídeo. E aqui está meu recheio, já dá para ver que ele pegou um pouquinho mais de consistência. Então não se preocupem que na geladeira ele vai ficar bem firme. Então eu fiz uma caldinha também de leite condensado com água e eu vou começar a montagem do meu bolo. Vou colocar a primeira camada de massa, que é o fundo do bolo, com papel manteiga, que no caso vai virar o topo do meu bolo. Vou me descer com a caldinha e vou colocar metade do meu recheio. Como eu disse, esse recheio fica mole porque eu acrescentei o creme de leite. Se você não quiser acrescentar o creme de leite, não tem problema. É só você parar ali na onde a gente terminou de colocar o leite em pó, que ele fica bom também. Porém, eu prefiro com o creme de leite, que fica mais suave, não fica muito forte o sabor da manteiga. A manteiga se mistura com o leite em pó, com o creme de leite e fica um gosto muito bom. Eu adoro esse recheio. Então agora eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo. Vocês já sabem a forma que eu recheio. Vou colocar a próxima camada de massa, umedecer ela com a caldinha e colocar o restante do recheio. Umedecer a minha última camada de massa, vou fechar bem o meu plástico e vou deixar na geladeira de um dia para o outro. É legal deixar de um dia para o outro porque ele fica bem firme, ele se estrutura legal. No outro dia aqui já estou com o meu bolo, vou desenformar ele para vocês verem. Então vou abrir o meu plástico com cuidado e vou retirar da forma com cuidado. Estou usando uma bandeja número 3, o meu bolo tem 20 centímetros de diâmetro. Vou virar o bolo aqui, tirar o plástico, o papel manteiga com cuidado e já mostro o resultado para vocês. E o resultado do nosso bolo é esse. Muito importante, esse bolo deve ser mantido na geladeira devido a manteiga. A manteiga fora da geladeira, ela vai amolecer. Então ele bem geladinho é uma delícia. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o vídeo foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é um bolo de se manter na geladeira, tá bom? Então me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.